Música Eu tô cansada de ser puluzenta Me brincarei tipo eu sou boneca A partir de hoje a minha regra A minha regra é toma-la da cá Toma, toma, é toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Toma, 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 é toma-la da cá Conquei o coração em um lugar, meti uma pedra Não sou dodô tipo a suporta tanta merda Chega de sofrer por quem não muda valor Agora eu só sofro se eu não tiver valor Chega de correr atrás de quem se imita ótimo Eu choro por homem, só se for no óbito Minha nova regra agora é toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Do tipo não me liga, também não vou ligar Toma, toma, toma-la da cá Que isso é pra suor, toma-tola móvel Baby não tem stress, dá também do teu Não queres que eu saia, que eu não te traia Baby não tem stress, então seja fiel Se não das carinho não adianta cobrar Tudo que me dares vai receber a dobrar Eu tô cansada de ser puluzenta Me brincar em tipo sou boneca A partir de outra minha regra A minha regra é toma-la da cá Toma, toma, é toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Toma, toma, é toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Eu não vou mentir, eu te amo, baby Mas também não te esqueças que eu amo, baby Se te comportares à toa Vais ver a gata se transforma em leoa Mas se fores se bem, tipo a demora dos santos Estarei sempre ao teu lado, sempre te apoiando, amém Chega de chorar por homens, que a gente tá cara Eu sou sereatal, tu fores o cara Comigo é assim, baby, não há meio termo Assinado, nica na xira, rainha do papo rap Eu tô cansada de ser puluzenta Me brincar e tipo sou boneca A partir de outra minha regra A minha regra é toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Toma, toma, toma-la da cá Toma, toma-la da cá Papi reto na cara desce juiz From the ladies to the world Back The bird slith The bird slith Obrigado.